Ainda no início desta manhã, na rua Ivaí, este motociclista acabou ficando ferido após bater com a moto que conduzia contra uma Kombi. O acidente aconteceu por volta das 8 horas. Profissionais do SAMU foram acionados para prestar os primeiros socorros ao motociclista, que sofreu diversas escoriações, sendo encaminhado ao UPA para atendimento médico.